O Tecnoeste é um evento de tecnologias, de inovações e nós vamos mostrar aqui para os nossos seguidores aqui no YouTube algumas novidades. Uma delas é essa estação meteorológica. Eu quero que o Felipe Domingues, da Prodefield, a empresa que fabrica esse equipamento, nos explique o que é esse equipamento e essa novidade trazida aqui para o Tecnoeste. Maravilha. Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui é uma estação meteorológica que você tem acesso, você faz o teu microclima da tua propriedade, ela vai te dar uma direção de vento, ela te dá velocidade de vento, ela tem um pluviômetro, então a chuva vai entrar por aqui e vai se esgotar automaticamente, então o agricultor não precisa mais ficar anotando aquele sofrimento. Ela tem aqui temperatura, radiação, índice UV, pressão atmosférica e ela dá também calculado ali um delta T, que é para saber o melhor momento para fazer uma pulverização, uma evapotranspiração, porque choveu 20 milímetros, mas quanto tempo que esse 20 milímetros ficou no meu solo? Eu tenho que saber, né? Ponto de orvalho e sensação térmica também. Então ele tem todas as informações na palma da mão, uma cobertura de 250 hectares, tá? E então ele não precisa, por exemplo, assim, só no ganho da pulverização, ele sabendo qual o melhor momento, fazer a aplicação, faz uma aplicação mais assertiva, então ele maximiza a pulverização e minimiza o custo, né? A estação, ela é conectada via Wi-Fi ou se não chip de celular, mas se for um local onde não tem nenhum dos dois, pode ser colocado no data logger, então ela faz o armazenamento interno dela mesmo e depois ela traz isso através do aplicativo. Painel solar de bateria interna, então ela já é autossuficiente, não precisa de energia, nem tem como ser conectado na energia, né? Nós temos ali também a opção para o cliente poder fazer ali um relatório, emitir um relatório com Excel, com PDF e também para poder fazer ali alguns sistemas de alerta, saber se vai estar a temperatura acima de, por exemplo, de 28 graus, ele cria um alerta e o próprio aplicativo manda uma notificação para ele dizendo que aquela condição climática aconteceu. Então ele tem todas as informações aí na palma da mão, suporte nacional, nós somos fabricantes, nossa fábrica é em Curitiba, então é um produto nacional, né? Trazendo mais inovação, mais tecnologia para o agricultor do campo, que hoje em dia a gente sabe que a agricultura 4.0 está batendo aí, a gente tem que estar acompanhando, né? Pois é, a gente fala em indústria 4.0, fala em marketing 4.0, estamos falando em agro 4.0, que é a agricultura de precisão. Nós já temos essas práticas adotadas aí no Brasil inteiro, é um conceito bem amplo nessa questão da agricultura de precisão, mas enfim, o produtor precisa de informações para gerir a sua propriedade. E a Copérdia é nossa grande parceira aqui dentro do Tecno S e a Copérdia que está comercializando, vai comercializar a partir agora esse equipamento. Exato, a Copérdia já está aí com algumas unidades disponíveis, né? Como nós somos próximos da Copérdia também, nossa cidade é próxima, então é entrega dentro da semana aqui para eles, eles estão aí vendendo as estações meteorológicas aqui na Tecno West, Tecno Norte nós também estivemos lá, também foi um sucesso lá, o pessoal gostou muito, e aqui na Tecno West também o pessoal está conhecendo a nossa estação, algo acessível, não é caro, é um produto de qualidade nacional, isso é muito importante, uma indústria brasileira trazendo inovação, tecnologia para o agro que tanto precisa, e hoje você tem que acompanhar o clima com precisão, então a gente está trazendo um produto de precisão para o agricultor do campo. Bom, a instalação pelo que a gente observa, ela é prática, ela é fácil, e a manutenção? A manutenção é muito simples, tá? A instalação dela é bem compacta, bem simples, manual, tem vídeos também que nós acompanhamos, nosso suporte acompanha, e a manutenção dela é a cada dois, três meses lavar o painel solar, né? E lavar o pulverômetro também, passa ali uma buchinha com uma aguinha, e aí já está tudo certo. Se precisar de algum suporte mais necessário, nós temos aí autorizado, espalhado para o país inteiro aí, dando todo esse suporte para o nosso cliente final lá, que a Copédia vai estar vendendo para ele, e a gente vai estar acompanhando todo esse processo. Só para concluir, Felipe Domingues, alguma orientação quanto à distância do solo que tem que ser instalado? A gente pede para que coloque em um mourão, né? Aquele famoso mourão que coloca no campo, e que o pulverômetro esteja a dois metros, dois metros e meio de altura, para que a captação do vento ali seja num valor equilibrado, né? E é muito simples, muito fácil para se colocar e ter próximo à sede, próximo ao talhão também do agricultor. Muito bem! Esse então é a estação meteorológica apresentada aqui. Podemos mostrar aqui o estande também da Copérdia, né, Sofia? Se quiser mostrar o estande lá da Copérdia, a Copérdia que comercializa aqui em Seara, em toda a região, a partir de agora, esse equipamento, ele está em promoção aqui na Tecnoeste por R$ 8.000, custa entre R$ 8.000 e R$ 9.000, né? E o importante é que do lado aqui também tem o estande da Belos, né, que o pessoal pode acompanhar e verificar. Tecnologia, inovação, novidades aqui dentro do Tecnoeste, na Belos FM, no portal, também no nosso YouTube, na sua vida e em todo lugar.